Vamos fazer de novo, ó lá, hein? Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo, ó lá, hein? Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo, ó lá, hein? Vamos fazer de novo, ó lá, hein? Vamos fazer de novo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.